Bom dia a todos e todas, estejam muito bem-vindos, estamos iniciando mais uma TPC da área de Ciências Humanas. Hoje nossa pauta irá tratar sobre a questão da interdisciplinaridade e também como temos esse olhar interdisciplinar para a nossa ferramenta de avaliação formativa que são as APs. Muito bem-vindos, vamos iniciar nosso trabalho. Então, mais uma vez, nosso tema de hoje, da nossa pauta, é o olhar interdisciplinar das APs. Vamos pensar um pouquinho em como a interdisciplinaridade surgiu e qual a sua importância. Também vamos falar como o professor da área de Ciências Humanas pode desenvolver esse olhar interdisciplinar para as APs. Conhecer e utilizar a plataforma Foco Aprendizagem, analisar de maneira interdisciplinar uma das atividades propostas na AP de Língua Portuguesa e ver como que essa atividade e as habilidades da área de linguagens conversam com as habilidades das Ciências Humanas. Perceber que os dados da AP também vão nos auxiliar na área de Ciências Humanas, quando pensamos no desenvolvimento da competência de leitura e de escrita, uma vez que dentro da nossa área, sem uma boa leitura, sem uma boa interpretação de texto, fica muito difícil trabalhar as nossas disciplinas. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da interdisciplinaridade. Ela surgiu lá no final do século XX, né? Já no finalzinho ali, por volta dos anos 70, a gente começa a ter realmente esse pensamento educacional realmente consolidado. Uma vez que a interdisciplinaridade, ela vem falar da necessidade de ultrapassar, né? A fragmentação causada pelo conhecimento organizado de forma positivista, fragmentado, em caixinhas, que nós já falamos tantas vezes, né? E já falamos também sobre a questão da importância de fazer com que o conhecimento, né? Que nós propomos ao nosso aluno, que ele aprenda de maneira significativa. Então, a interdisciplinaridade, ela vem restabelecer, pelo menos, o diálogo entre as várias disciplinas, buscando, a partir desse diálogo, a superação dessa fragmentação. E quando a gente começa a pensar, né? Sobre a interdisciplinaridade, nós vamos resgatar aí Piaget, Maria Montessori, o próprio Paulo Freire, que já vinham aí no século XX, pensando na superação dessa fragmentação do conhecimento e a busca, né? Pela interação, a reciprocidade entre as ciências e até mesmo o Piaget, ele fala, né? Que o objetivo maior seria fazer com que a interdisciplinaridade fosse um caminho, uma etapa, para que nós chegássemos à transdisciplinaridade, ou seja, a eliminação total das fronteiras entre as disciplinas, buscando o conhecimento como algo total. Aí eu lembro bastante da fala, né? Do Edgar Morin, que ele fala muito, né? Da superação da fragmentação, né? Do conhecimento como um todo, do pensamento como um todo, da busca, né? De um conhecimento holístico, onde essa visão de conhecimento, ela realmente faça sentido para o nosso aluno, para o nosso jovem. Porque quando a gente começa a pensar, né? Na superação dessa fragmentação, né? Até mesmo aqui na figura do slide, a gente pode perceber que os conhecimentos, quando eles vão superando a questão da divisão disciplinar, eles vão meio que se encaixando, eles vão formando um todo, né? Uma rede conectada de saberes que vão realmente fazer sentido para o nosso aluno. E aí a gente vai pensar, né? Qual a importância da interdisciplinariedade total, gente? Por quê? Vocês lembram que na última TPC, que nós fizemos da DE, eu falei bastante para vocês sobre a questão de avaliação de uma perspectiva interdisciplinar? Então, quando a gente pensa na interdisciplinariedade, a gente já está pensando em levar um conhecimento, né? Para o nosso aluno aprender, de maneira significativa, conectada, que faça sentido, que esteja alinhada ao seu projeto de vida, que possa realmente ser algo que ele veja, né? O conhecimento aprendido na prática do seu cotidiano, né? Fazendo realmente uma conexão com a sua realidade. Então, esse conhecimento conectado, ele não tem, assim, um tempo certo para o nosso aluno aprender, né? Ele não tem uma data marcada e muito menos um espaço de aprendizagem único. Então, essa noção de tempo e de espaço é muito importante. Por quê? Nosso aluno, ele não tem um tempo exato, uma hora exata. Às vezes, a gente pensa, né? Ah, então, na minha aula de 45 minutos, essa semana, meu aluno vai aprender tal habilidade. Não necessariamente. Ali, você vai despertar no seu aluno, né? Através das suas atividades ali, propostas, um interesse para que ele busque, né? É aprofundar e desenvolver essa habilidade, inclusive fora da sala de aula. E quando nós falamos, né? Nesse cenário de estudos remotos que nós estamos vivenciando devido à pandemia, isso se torna muito presente. Quando nós falamos lá atrás, naquela TPC sobre gestão da aprendizagem, Vocês lembram também que a gente bateu muito na tecla da ideia de que todo o ambiente pode ser um ambiente de aprendizagem desde que tenha uma intencionalidade, né? Então, a gente vai lembrar que o nosso aluno, ele pode aprender tanto no espaço presencial quanto no espaço virtual. O que vai levar o nosso aluno a aprender é nós estarmos instigando ele, né? Engajando esse aluno a estudar, a aprender, a participar dessas atividades propostas, né? De maneira virtual. A tentar estabelecer dentro do possível o máximo de conexão com o nosso aluno, né? Estarmos ali fazendo pequenas falas, estarmos motivando nossos alunos, instigando eles a pesquisarem, a trazerem as suas pesquisas. E isso lembra muito também aquilo que eu falei lá atrás, né? Em outras ATPCs, sobre as metodologias ativas, né? Então, hoje, a gente não vai dar o conhecimento pronto e acabado para o nosso aluno. Nós vamos levar o nosso aluno a construir o conhecimento. E aí, a gente lembra bastante das metodologias ativas. Então, nós vamos levar o nosso aluno de uma maneira direta, pessoal, a buscar adquirir esse conhecimento, essa sabedoria, tá bem? E aí, a gente vai lembrar. Embora o conhecimento, ele seja algo que parte de um processo individual, esse conhecimento, ele se concretiza dentro de uma totalidade. Então, aí vem a questão da interdisciplinariedade, da conexão entre os objetos de conhecimento trabalhados nas diversas disciplinas, as suas habilidades conectadas, as suas competências conectadas, que vão dar essa ideia do todo, né? Do conhecimento como um todo, que vai ser significativo, que vai ser real para esse aluno. A criança, o jovem, o adulto, né? Porque nós também temos a EJA, né? Muitos professores nossos aqui trabalhando com os alunos da EJA. A gente tem que lembrar, né? Que até a questão do novo currículo, né? Tanto o currículo paulista do ensino fundamental, quanto do ensino médio, que ainda está aí em fase, né? De elaboração, nós vamos lembrar que um dos pontos principais é fazer com que a aprendizagem esteja conectada ao projeto de vida do nosso aluno. Porque, assim, esse conteúdo que nós estamos ensinando, esses objetos de conhecimento, essas habilidades, vão realmente ser significativas, né? Vão fazer uma conexão com esse projeto de vida e o nosso aluno, ele vai se sentir mais motivado, mais engajado a participar aí desse processo das nossas aulas, a estar aceitando, né? De uma maneira mais ativa, os roteiros de estudos que nós estamos trabalhando neste momento de pandemia e de pós-pandemia, no retorno do presencial. Quando nós falamos, então, dessa interdisciplinariedade, nós temos que lembrar que todas as disciplinas, elas são importantes, mas elas têm que estar conectadas. Lembram quando nós falamos, né? Que as ciências humanas, elas são super democráticas. Por quê? Nós conseguimos conversar com todas as outras disciplinas, com todas as outras áreas do conhecimento. Porque, vamos lembrar, a geografia, a sociologia, né? Elas conversam de maneira muito ativa, por exemplo, com a matemática, né? Com a química, no caso da geografia, com a biologia, com as ciências, no caso a história, ela conversa de maneira direta com a geografia, com as ciências, com a sociologia, com a filosofia, com a língua portuguesa, né? Até mesmo com a matemática, quando a gente faz uma análise de dados. Então, vamos pensar que não tem como pensar mais numa disciplina fragmentada, em conhecimento fragmentado. Nós vivemos numa sociedade totalmente conectada, globalizada, né? E que nós temos que levar a possibilidade do nosso aluno estar sendo inserido nesse ambiente conectado de aprendizagem, onde os conhecimentos trabalhados realmente venham a fazer sentido. E a interdisciplinaridade, ela tem que partir, então, de problemas completos, complexos, que levem nosso aluno a realmente estabelecer diálogos, questionamentos, trocas de experiências, colaboração, que busque solução dos problemas através da inovação. Então, vocês percebam, né? Que nós temos que levar o nosso aluno a ter essa atitude investigativa, a ter uma atitude de aprendizagem colaborativa, de dialogar, de trocar ideias, de questionar, né? De buscar a solução desses problemas, fazendo a troca de experiências. E como que a gente vai fazer isso neste momento, né? De estudos remotos. Nós podemos estar utilizando, né? O chat do centro de mídias, também o chat do Google Classroom ou de outro aplicativo que nós estejamos utilizando com os nossos alunos, através de e-mails, através de videochamadas. Nós podemos estar, então, estimulando nossos alunos a pensar na solução desses problemas completos, complexos, utilizando esses mecanismos, né? De interação, de conexão desse conhecimento. Para que ele perceba, também, que nós temos um alinhamento pedagógico. Vocês viram que no planejamento da semana passada, na terça-feira, foi falado bastante da experiência daquelas escolas, principalmente que me marcou bastante foi aquela escola de São Vicente, onde, na TPC, os professores faziam um alinhamento. Eles falavam o que eles estavam trabalhando e eles podiam, então, estar conectando a sua prática, o seu planejamento pedagógico com os demais colegas da equipe. Então, nós conseguimos, ali, saber o que um colega está trabalhando, ver como que eu posso trabalhar em parceria, como que aquele conhecimento, aquela habilidade se conecta com a minha e, até mesmo, para buscar, ali, uma forma de trabalhar as parcerias e, também, de buscar elaborar estratégias de avaliação interdisciplinar, também em parceria. Então, é muito importante que, no momento da TPC, né, das escolas, das unidades, nós tenhamos, ali, um momento para fazer esse alinhamento do nosso planejamento pedagógico, tá? Os professores também precisam ter essa visão de que o meu colega, ali, está trabalhando, às vezes, da área de matemática, algo que eu posso trabalhar na aula de geografia. Ou, então, o que o professor de língua portuguesa está trabalhando, o professor de história, o professor de ciências, ele pode trabalhar em parceria, também. Então, a gente pode partir, daí, de aulas fantásticas, com planos de aula, com roteiros de estudo, que engajem, ali, o nosso aluno, e ele veja a conexão entre as diferentes disciplinas. E aquilo vai materializando o conhecimento para ele, aquela aprendizagem, aquelas habilidades propostas se tornam reais. O professor, também, ele deve ter flexibilidade em relação à aplicação dos conteúdos individuais, gente. Isso é muito importante, porque, às vezes, a gente está preso, ali, no nosso plano, né, e a gente pensa, assim, ah, eu tenho que seguir todo esse cronograma, nessa ordem dos objetos de conhecimento. E eu não posso, por exemplo, trabalhar com o meu colega, por exemplo, de geografia, eu sou de história, trabalhar com o meu colega de geografia, porque a ordem do objeto de conhecimento, ali, no currículo, está diferente. Não podemos pensar nisso, gente. Nós temos que pensar no trabalho das habilidades. Tanto que vocês lembram que, quando nós falamos lá do registro, no diário da sede, vocês lembram que eu falei que está organizado por blocos, né? Você tem ali as habilidades bimestrais que devem ser trabalhadas, mas você pode mudar a ordem do trabalho dessa habilidade, ou do objeto de conhecimento, se ele estiver alinhado a um projeto pedagógico interdisciplinar, que você está fazendo ali com um colega, com outros professores. A única coisa é você colocar ali no seu plano de aula uma observação. Então, você pode, inclusive, retomar essa habilidade que você pegou de um outro bimestre, de um outro bloco de conteúdos, né? E estar trabalhando mais tarde novamente. Você pode retomar. Então, quando a gente pensa em trabalhar a interdisciplinariedade, a gente não pode ficar preso a essas ordens de conteúdos. A gente se fixa em habilidades, né? E vamos pensar sempre que é possível, é necessário, muitas vezes, para ter esse trabalho interdisciplinar, ter essa flexibilidade em relação a essa organização dos objetos de conhecimento. Nós temos que apostar em atividades lúdicas, então, sempre buscar metodologias ativas, buscar coisas que sejam prazerosas para o aluno estar fazendo. Vocês lembram que também, no planejamento, foi bem falado a questão de que o alinhamento entre equipe faz com que a gente não sobrecarregue nem o aluno e nem a nós mesmos com atividades que, muitas vezes, são maçantes, que são quantitativas e não qualitativas. Então, lembra quando eu sempre falo para vocês? O menos é mais. Porque, às vezes, uma atividade bem elaborada, integrada, interdisciplinar, ela vai ser muito mais eficaz, muito mais significativa, muito mais prazerosa que o aluno faça, então, ele se engaja, do que você encher ali com uma lista de tarefas onde o seu colega também colocou lá uma lista imensa e o aluno, ele acaba fazendo por fazer ou, às vezes, nem entrega o que foi proposto e aquilo se perde. Então, vamos pensar realmente em fazer um alinhamento dessa quantidade de atividades, na proposta dessas atividades, se elas podem estar integradas de uma maneira interdisciplinar com o conjunto da obra. É pensar a aprendizagem da turma em relação ao conjunto ali das disciplinas, ao conjunto das áreas do conhecimento em relação ao ano em série, tá bem? E também, se possível, porque a gente sabe, né, muitas vezes das limitações, utilizar recursos digitais. Então, o ambiente digital de aprendizagem, ele é cada vez mais importante, né? Então, o professor, ele pode, muitas vezes, combinar com os colegas, né? E com base em um mesmo material digital, no caso aqui eu coloquei as APs, que é o tema, né, da nossa pauta, mas pode ser, por exemplo, um texto, um livro, né, algo, um filme, que vocês vão trabalhar em conjunto, mas cada disciplina a partir do seu ponto de vista específico. Então, os alunos, a partir de um mesmo material digital, eles podem ter uma visão interdisciplinar, mas também de uma maneira específica de cada disciplina, de cada área, e podem produzir ali, né, dentro da ideia, né, da cultura maker, do mão na massa, do aprender fazendo, ter um produto final, né, desse roteiro integrado, né, de aprendizagem, e fazer ali uma matéria para um site, para um blog, postar, né, um artigo de opinião, por exemplo, dentro das atividades do Google Classroom, ou do blog da escola, do Facebook da escola. Então, nós temos ali como trabalhar de maneira integrada a partir de um mesmo material. Isso é bem interessante. E falando em material, a gente também tem que levar em conta que a gente tem que ter também um olhar interdisciplinar para o material didático. Então, é importante que nós conheçamos, por exemplo, os materiais dos nossos colegas, para que nós possamos ali estar vendo quais objetos do conhecimento, quais habilidades das outras disciplinas, das outras áreas, conversam com a área de ciências humanas, ou com a nossa disciplina. Então, por exemplo, aqui eu citei o exemplo do caderno do São Paulo Faz Escola. Então, ao invés de eu pegar e conhecer só o material da minha disciplina, por exemplo, de história, ou de filosofia no ensino médio, eu vou olhar, nossa, como que é o material de geografia? Em que momento que ele conversa, por exemplo, com o que eu estou trabalhando nessa série, nesse ano? Então, pensar também o material dessa forma, né? Com a interdisciplinariedade. E aí vem a grande questão, né? Da nossa pauta hoje. Onde que eu vou buscar as habilidades das APs, né? Que ainda estão fragilizadas, que precisam ser trabalhadas, aprofundadas, para elaborar um trabalho interdisciplinar? Então, qual é o instrumento, né? Que é disponibilizado pela Seduc. É a plataforma Foco Aprendizagem. Eu creio que muitos já tenham acessado, né? Principalmente os professores da área de linguagem, da área de exatas. Mas nós, da área de ciências humanas, às vezes começamos a pensar, nossa, mas como que eu posso utilizar essa ferramenta? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos pensar no acesso. Eu consigo ter o acesso à plataforma do Foco Aprendizagem, gente, através da sede, da página, né? Da Secretaria Escolar Digital. Quando eu fiz lá o meu login, vai aparecer, né? Aquela, aquele mural, né? Os avisos, tal. E aqui embaixo do quadro de notificações, eu tenho o link, ó, Foco Aprendizagem. E onde está aqui a setinha verdinha. Eu vou clicar nesse link, ele vai me direcionar para a página do Foco Aprendizagem. Aí, gente, o que nós vamos perceber? Que nós temos aqui do lado um menu, né? Onde eu vou ter aqui esse símbolo, que é um gráfico, que se eu clicar, tanto aqui, ó, na parte inicial, que aparecem esses dois quadros, né? Resultados Educacionais e Recursos Materiais, eu posso ter o link direto, né? Para o mapa de habilidades. Eu clico aqui, aparece todas essas abas aqui para mim. Ou eu posso vir aqui, ó, no gráfico e também fazer o caminho para chegar aqui no mapa de habilidades. Que é justamente o mapa de habilidades que eu tenho do SARESP e das APs, que eu vou conseguir, então, chegar ali nos resultados e nas habilidades, nas fragilidades, naquilo que eu posso estar trabalhando interdisciplinariamente com os meus colegas. Perdão. Como eu disse, a gente pode estar clicando aqui no gráfico e vai aparecer aqui, ó, Resultados Educacionais, né? Eu vou clicar novamente em Mapa de Habilidades, tá bem? A última atualização do SARESP de 2019. Mas eu posso também ir direto aqui, ó, no Resultado Bimestral das APs. Eu vou, então, tanto no mapa de habilidades do SARESP ou das APs, aqui só muda o nome do instrumento avaliativo. Eu vou fazer a... a responder, né, aqui qual é a visão que eu quero, se é uma visão prospectiva, ou seja, o que os meus alunos precisam ainda aprender ou o que eles já aprenderam na retrospectiva. Eu vou escolher o ano desse instrumento de avaliação, diretoria de ensino, município, escola, que eu leciono, né? A série, o componente, né? A disciplina e a turma. Eu posso fazer isso turma a turma, gente. E aí eu venho aqui em Pesquisar. Eu vou ter um checklist de habilidades. Então, aqui na legenda, o que nós vamos perceber? Que cada cor, ela vai representar aqui as habilidades que eu tenho que estar ali estudando. Então, vamos lá. Eu tenho três etapas, tá? Que são os itinerários de aprendizagem. Nesse itinerário de aprendizagem, aqui, olha, eu vou ter os alunos que estão abaixo do básico, né? Em nível médio, em nível elevado, né? Em nível alto. E aí eu vou ver quais são essas habilidades. Então, aqui eu escolhi a H09, tá? E vamos perceber que bem aqui, ó, esse código da habilidade, ele está dentro de uma forma. No caso aqui, uma forma circular. Cada forma, ela corresponde a um tópico, né? Então, olha só que interessante. Eu tenho um checklist de habilidades com grau de domínio, né? Baixo, médio e alto. Cada cor da planilha aqui, ó. Eu vou ter habilidades em vermelhinho que eu tenho que priorizar. Em laranja, retomar. Em amarelo, complementar. E verde, eu posso aprofundar. Eu posso ir adiante. No caso aqui, esse sexto ano que eu peguei, dentro do grau médio de aprendizagem, eles vão estar aqui, ó, em completar a habilidade H09. E a forma, ela vai trazer a habilidade estruturante. Olha aqui, ó. Reconstrução dos sentidos do texto. Vamos adiante. Se eu clicar, né, nessa habilidade, vai abrir essa tela. Complexidade pedagógica média. Lembram? Estava na coluna do médio. Grau de domínio médio. Aí eu tenho H09, localizar itens de informação explícita relativas à descrição de características de determinado objeto, lugar ou pessoa em um texto. E aí eu tenho aquela forma. Lembra o circular? Reconstrução dos sentidos do texto. Reconstrução dos sentidos do texto. Vamos pensar que muitas vezes quando nós trabalhamos um conteúdo da área de ciências humanas, a partir, né, de um fragmento literário ou até mesmo de um documento histórico, que pode ser, por exemplo, uma reportagem, né, de um jornal, nós pedimos muitas vezes para o aluno fazer a reescrita daquele texto. Então, ele vai reconstruir os sentidos do texto a partir da sua perspectiva, do seu entendimento, da sua interpretação. Então, essa habilidade, ela conversa diretamente com a nossa área de ciências humanas. E aqui, olha que interessante, né, nós temos a evolução do grau de domínio do nosso aluno, tá, e aí nós vamos ter aqui, ó, uma tabela, né, perdão, um gráfico, onde nós vamos ter aqui a evolução do sexto ano. Então, vai aparecer nos resultados aqui quantos por cento, né, da classe conseguiu atingir a essa expectativa de aprendizagem, a essa habilidade, tá bem? Então, a gente consegue ter esse mapa do nosso, da nossa turma, dos nossos alunos. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, né, a partir daquelas informações de quais habilidades, de quais competências, né, que nós temos ali, que o nosso aluno, ele já adquiriu ou não adquiriu, ou precisa reforçar, precisa retomar, nós podemos pensar de uma maneira interdisciplinar como que nós podemos trabalhar isso em parceria da nossa disciplina com as demais. Então, vamos lembrando, né, a AP é uma avaliação formativa, é uma avaliação em processo. Dentro da área de língua portuguesa do sexto ano do ensino fundamental, nós temos ali no caderno de orientação do professor quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas naquela prova em sua totalidade. Então, localizar informação explícita em um texto, identificar a finalidade de um texto, identificar tema em um texto, olha, todas as habilidades que conversam perfeitamente com a área de ciências humanas. Aí nós temos reconhecer o efeito de sentido na utilização de pontuação e outras notações em um texto, identificar marcas de variação linguística em um texto, isso muitas vezes a gente usa nas ciências humanas também, estabelecer relação de sinomínia, né, entre palavras e expressões em um texto, distinguir fato de opinião em um texto, né, isso daqui bem importante também, mas em relação ao exercício que, aos exercícios que eu escolhi desta APEN, né, os exercícios 9, 10 e 11, então as habilidades que estão sendo trabalhadas são essas aqui que estão grifadinhas em verde, inferir informação implícita em um texto, que aí vem bem a questão da interpretação, né, que a gente trabalha muito na área de ciências humanas, identificar marcas de variação linguística em um texto, identificar os elementos constitutivos da organização de um texto. Então, além disso, nós temos também, né, identificar interlocutores prováveis em texto jornalístico e midiático, então a gente também vai pensar nisso, porque nós trabalhamos também na área de ciências humanas muitos textos jornalísticos, muitos textos, né, da mídia, inclusive, virtual, então todas essas habilidades aqui, pelo que eu analisei, vocês podem depois estar colocando aí nos comentários a opinião de vocês, elas conversam perfeitamente com a nossa área de ciências humanas, tá? Se vocês quiserem, inclusive, citar mais alguma, né, nos comentários, para a gente estar discutindo, perfeito. O exercício, né, os exercícios 9, 10 e 11, eles são com base, né, no texto Brasil se inspira no Uruguai para adotar políticas para idosos. Então, ele traz aqui um pequeno texto da Agência Brasil, é um texto de 6 de junho de 2019, e ele fala, né, uma notícia ali sobre deputadas brasileiras que viajaram para o Uruguai para conhecer iniciativas e políticas públicas de atenção às pessoas idosas. Se a gente parar para pensar num contexto geográfico, né, sociológico, a gente para para analisar. A maior parte da população brasileira, hoje, ela caminha para a terceira idade, né, nós já não somos mais um país do futuro, né, de jovens. a nossa população, ela tem caído, né, os índices de natalidade e a população, ela tem tido uma taxa de envelhecimento cada vez maior. Então, a grande questão aqui no texto, que vocês podem ler depois com maior atenção, é pensar numa agenda de compromissos do governo brasileiro em relação aos idosos, né, e pensar como que as boas práticas, como que o exemplo do Uruguai, pode ser algo a ser copiado, aprimorado pelo nosso país. A habilidade de percurso, né, que vai ser desenvolvida aqui é a habilidade P69, então, né, é, ensino fundamental, língua portuguesa, 04, inferir informação implícita em um texto. Aí, depois de fazer a leitura, o nosso aluno lá, né, se ele acertou a questão, ele teria aqui escolhido a alternativa A. Então, o que que as deputadas pretendiam, né, nessa viagem? Avaliar alguns pontos da política uruguai e debatê-las no Brasil. Na grade de correção, que também é importante a gente estar olhando, né, mesmo nós das ciências humanas, é interessante porque quando nós vamos pensar nessa interdisciplinariedade, nós podemos ver que essa habilidade de língua portuguesa, ela conversa diretamente com as ciências humanas. porque quando nós falamos em interpretação de texto, nós temos que lembrar que sem uma boa leitura, o nosso aluno não consegue fazer uma interpretação de texto. E quantas vezes nós fazemos leituras compartilhadas, vamos fazendo leitura passo a passo com o nosso aluno, fazendo a reflexão, às vezes, parágrafo a parágrafo, para que realmente eles consigam perceber, né, o sentido do texto, as informações implícitas. Então, isso é bem importante, essa grade de correção. Aí, nós temos, né, a habilidade do currículo paulista, a P55, tá, que é reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico, né. E aí, nós vamos também trabalhar a questão da habilidade P06. Então, identificar marcas de variação linguística em um texto. Então, a descrição de uma habilidade para avaliação faz um corte do que foi desenvolvido na nossa sala de aula. Então, quando se fala em fazer a P de área de linguagens, no caso, língua portuguesa, de exatas, matemática, não se leva em conta quando está se elaborando a prova, só as habilidades específicas de língua portuguesa e matemática, mas habilidades estruturantes e habilidades gerais do currículo paulista, tá bom, gente? Daí a importância de nós também usarmos esses dados da AP para estarmos aí fazendo estratégias de trabalho interdisciplinar, de recuperação, de retomada de habilidades para estar fortalecendo aí a aprendizagem do nosso aluno. Na questão 10, ela é bem específica, né? Ela fala sobre a questão da marca da oralidade, né? Que é bem da área de língua portuguesa mesmo, e habilidades descritas no currículo paulista, né? Habilidades específicas, analisar a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de solicitação de reclamação, né? Então, a gente, muitas vezes, na área de ciências humanas, né? Aquelas cartas do leitor, né? Nas revistas, nos jornais, isso é bem importante. Inclusive, tem muitos professores da área de ciências humanas que são assíduos, né? Escritores destas cartas que são super importantes para a gente estabelecer uma reflexão sobre a sociedade, que nós estamos vivendo. Também, nós vamos falar sobre os gêneros textuais. Vocês percebam, principalmente, nos livros de história do ensino fundamental, muitas vezes, eles têm começado ali o trabalho tratando de caracterizar os gêneros textuais, né? Que vão ser utilizados também no trabalho com os textos históricos, com os documentos históricos, para que o nosso aluno, ele saiba identificar a diferença de um gênero para outro, tá? Isso é bem interessante. Aí, a gente já vê um pensamento de material interdisciplinar. Também, temos a questão, né? da habilidade proposta da habilidade proposta na AP, identificar elementos constitutivos da organização de um texto. Ou seja, né? A questão da organização do texto, o título, o tema, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, são todos fatores essenciais quando a gente faz essa leitura, né? Mais trabalhada, ou propomos para o nosso aluno a produção de um texto, ele tem que ter em mente essa habilidade, porque é essencial, é estruturante. Aqui, nós temos a grade de correção. E vamos falar um pouquinho de maneira prática, né? Em relação à história e geografia, para não ficar muito longo, não ficar cansativo, eu me apeguei à prova do sexto ano do ensino fundamental, então, eu vou fazer essa análise interdisciplinar com vocês a partir de história e geografia e língua portuguesa, mas pode ser feita com a área de matemática, né? Pode ser feita de outros anos e séries também, tá bom? Então, nós vamos buscar aqui quais habilidades das ciências humanas, especificamente no caso aqui de história, que conversam com essas habilidades da AP de língua portuguesa, dos exercícios nove, dez e onze, que nós acabamos de analisar. quando eu pego lá o quadro do currículo, onde eu tenho unidades temáticas, habilidades, objetos do conhecimento, eu procurei aqui qual habilidade, né, ou habilidades do primeiro bimestre de história e de geografia e do segundo bimestre, que conversariam com aquelas habilidades de língua portuguesa da AP, tá bem? Então, lembrem que o texto, ele fala ali, né, sobre uma viagem de parlamentares brasileiras indo ao Uruguai para se interar das políticas públicas para os idosos, né? Aí, se a gente começar a pensar como que isso conversaria com história, o Uruguai é um país sul-americano, então, vamos pensar no seu contexto histórico, né, vamos pensar em fontes históricas para entender um pouquinho da história sul-americana e as relações históricas entre Brasil e Uruguai. Então, eu poderia estar buscando, eu poderia estar buscando a habilidade, né, do ensino fundamental de história, a 10, 2A, né, onde eu poderia estar trabalhando a questão dos registros da história e da produção do conhecimento histórico. Eu poderia estar mostrando para o meu aluno que aquela reportagem, ela também é um documento histórico, ela é uma forma de registro, né, de um fato. Então, eu poderia estar trabalhando a questão da conceituação das fontes históricas. No segundo bimestre, pelo quadro de habilidades de objetos de conhecimento, eu poderia estar trabalhando três habilidades, né, duas unidades temáticas, né, a invenção, perdão, uma unidade temática, perdão, né, uma unidade temática que é a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades, essas outras sociedades aqui, a gente poderia falar das sociedades nativo-americanas, no nosso caso aqui da questão e trabalhar essas três habilidades, a HI-07B, HI-08A e HI-08B. Então, nós vamos trabalhar reconhecimento da importância da tradição oral, quando a gente fala em sociedades nativo-americanas, a tradição oral é muito forte, a questão da sua cultura é material, através dos objetos, né, e a questão da transmissão da memória, né, na 8A, nós podemos falar sobre a questão do estudo dos mapas, né, dos territórios ocupados pelos povos pré-colombianos, pelos povos nativos brasileiros, e na 8B, falar novamente sobre a questão dos documentos visuais e escritos, né, que podem caracterizar as sociedades nativo-americanas, né, os aportes tecnológicos, culturais e sociais. Então, nós vamos ter como objeto de conhecimento, no caso aqui, daquele exercício, daqueles exercícios 8, 9 e 10, o foco na questão dos povos pré-colombianos, nos povos nativo-americanos. Aqui, eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos de atividades possíveis em história, que são exemplos, né, vocês podem, inclusive, aí nos comentários, estar citando outras possibilidades de trabalho, né, que nós poderíamos desenvolver na disciplina de história, fazendo a conexão com aquele texto trabalhado na AP de língua portuguesa. Então, aqui eu tenho cinco sugestões, né, que vocês poderiam estar partindo daqui para estar fazendo, aí, as suas próprias atividades. Pesquisar e identificar os povos pré-colombianos, né, que viviam na região dos atuais Brasil e Uruguai, suas características em comum, suas diferenças, né, por que que essas populações, elas acabaram sendo marginalizadas nesse processo de ocupação colonial, elaborar uma tabela comparativa entre os povos que viviam no Uruguai e no Brasil, pesquisar, né, em diferentes fontes históricas e analisar essas fontes em relação a como que essas fontes tratam, né, os povos nativo-americanos, falar sobre o caráter da oralidade desses povos, né, a importância da história oral, montar, né, um mapa conceitual ilustrado, né, com os resultados das pesquisas, das análises, que é a questão do maker, do fazer, né, eles podem estar eles mesmos desenhando ou fazendo uma atividade de recorte e colagem ou fazer esse mapa conceitual no próprio ambiente virtual utilizando a coleta de imagens na internet, em bancos, né, de imagens e estar fazendo, né, a produção textual dessas legendas, pequenos textos, pequenos comentários. Também podiam pesquisar e analisar dados históricos da ocupação do território brasileiro e uruguaio, como que se deu o processo de marginalização socioeconômica, né, dos descendentes dos povos autóctones. Também, aqui é muito legal a gente pensar na legislação, né, na lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, que é a lei do Estatuto do Idoso no Brasil, como que essa lei apresenta, né, os direitos de cidadania da população idosa brasileira, se o aluno ele conhece, se ele concorda, como que a gente pode, né, apontar esse envelhecimento brasileiro, né, da população brasileira em relação à qualidade de vida e cidadania dessa parte da população, pensar, né, em qualidade de vida e cidadania para os que estão ainda em processo de envelhecimento, né, e até mesmo pensar, né, como que os alunos se veem, né, na terceira idade quando eles alcançarem essa faixa etária. E também, por último, aqui eu coloquei uma produção de texto, porque a gente tem que lembrar que sem a competência leitora e escritora fica extremamente difícil avançar em qualquer área do conhecimento, então, principalmente nas ciências humanas, essa competência leitora e escritora ela é essencial, ela é estruturante, né, daí a importância da gente estar realmente estabelecendo um diálogo com a área de linguagens. E aí fica aqui, né, uma pergunta disparadora para essa produção de texto. Quais atitudes podemos ter hoje para assegurar uma melhor qualidade de vida à população idosa? Então, essas aqui são apenas algumas sugestões, tá? Que vocês poderiam estar partindo delas para estar aí elaborando, né, alguma atividade interdisciplinar aproveitando, né, os dados, os exercícios, as habilidades propostas naqueles três exercícios da AP. Em geografia, gente, como é que a geografia ela pode conversar com essas habilidades, né, da AP? Aqui, olha, no quadro de geografia eu peguei duas habilidades do primeiro bimestre, né, onde o sujeito e o seu lugar no mundo é a unidade temática, a habilidade de geografia 14 e 15, onde nós temos a questão da análise, né, do papel de grupos sociais com destaque quilombolas, indígenas, né, entre outros na produção da paisagem, do lugar e do espaço geográfico em diferentes tempos e a 15, elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Então, o objeto de conhecimento é a identidade sociocultural, então a gente pode trazer isso para a questão dos povos pré-colombianos, povos nativos americanos, a questão até mesmo da identidade sociocultural dos uruguaios e dos brasileiros, fazendo, então, essa análise. No segundo bimestre, aqui eu tenho outra unidade temática, que é formas de representação e pensamento espacial, então eu tenho a habilidade de geografia 20, 22 e a 24, e aí ela vai trazer mais para a questão da cartografia, né, então, é fazer a questão do entendimento, né, de fenômenos sociais, naturais, e representá-los de maneiras diferentes a partir da elaboração, interpretação, análise realmente significativa da cartografia, então eu levo o meu aluno a conhecer, né, os elementos, né, essenciais da ciência cartográfica, sua linguagem, como que ele vai, então, estar trabalhando esse primeiro contato com esses mapas temáticos, então a gente pode estar trazendo a questão da análise de mapa de demografia, sobre envelhecimento, né, populacional, sobre a questão da ocupação dos povos nativo-americanos por região, então, é a questão de trazer o entendimento daquele texto a partir de um enfoque cartográfico, tá bem? E sugestões de atividades possíveis em geografia, como eu disse, a gente parte aqui de algumas sugestões, mas vocês também têm total liberdade para estar criando suas próprias atividades, inclusive compartilhando, seria bem interessante se vocês pudessem, inclusive, aqueles professores que aceitaram o convite de participar do nosso grupo de ciências humanas no Facebook, estarem compartilhando essas atividades que vocês elaborarem, sugestões de atividades interdisciplinares com os nossos colegas lá no grupo, isso é bem bacana para a gente fazer aquela montagem do nosso banco coletivo de atividades. Lá eu tenho postado vários mapas conceituais, algumas indicações de livros, de sites, de outros grupos, inclusive de ciências humanas, que vocês podem estar também participando para a gente aumentar essa interação, essa conexão da nossa área, tá bom? Com relação a essas sugestões de atividades de geografia, vamos lá. Eu propus aqui uma análise comparativa do espaço geográfico sul-americano, então a gente pode estar mostrando diferentes mapas para estar sensibilizando o nosso aluno, pedir depois que eles, a partir dessa análise comparativa, desse primeiro conhecimento, nós possamos pedir que eles elaborem esses mapas temáticos a partir das informações pesquisadas, né, e também estarem ali fazendo, né, a conclusão do que eles aprenderam, do que eles interpretaram na confecção e análise do nosso mapa. Pesquisa e comparação sobre os índices de envelhecimento da população brasileira e uruguaia, podemos analisar também os impactos da desigualdade social nos índices de envelhecimento, né, e a relação campo-cidade nesses resultados, porque tem bastante influência. Também, né, eu sugiro aqui a leitura e discussão da lei 10.741, né, de 1º de outubro de 2003, do Estatuto do Idoso, e também nós podemos aí, né, sugerir como um produto final, uma produção de texto ou até mesmo um lapbook, que vocês lembram, que eu já falei em alguns ATPCs anteriores, o lapbook, ele é um livro de recortes, né, onde o aluno, ele faz ali a sintetização do que ele aprendeu das suas análises, das suas pesquisas, através de desenhos, imagens que ele copia, cola, recorta e cola, e ele vai montando ali como se fosse o seu diário de bordo, né, de aprendizagem sobre um tema específico, e no caso aqui a gente poderia pedir, né, para que eles propusessem ali uma comparação entre os dados uruguaios, brasileiros, sobre a população idosa, e quais seriam, né, algumas ações que a nossa sociedade, ela poderia tomar, e até mesmo eles, de maneira particular, para que fosse feita a melhoria progressiva da qualidade de vida da população brasileira, né, para que nós tivéssemos ali um envelhecimento com maior dignidade cidadania. Para finalizar, gente, eu só queria voltar um pouquinho na plataforma uma foco aprendizagem, porque nós temos também esse link dos recursos e materiais, né, então quando a gente acessa aqui recursos e materiais, principalmente para o pessoal do ensino médio, lá ainda está disponibilizado aqui, ó, as matrizes de avaliação processual, aquelas brochurinhas onde eu tenho as habilidades e os objetos de conhecimento que ainda estão sendo trabalhados até a implementação aí do novo Currículo Paulista do Ensino Médio. O site da plataforma Foco Aprendizagem, como vocês já devem ter visto algumas falas aí do secretário, ele vai ser reformulado, mas é importante que a gente já tenha aí uma familiaridade com esse site, porque aí a gente vai conseguir perceber as mudanças, as atualizações. Nessa parte de recursos e materiais, eu também tenho, aqui foi uma desconfiguração do próprio site a hora que eu fiz o print, mas aqui são as matrizes de avaliação, de referência e da avaliação do SARESP, que é interessante. Para os professores coordenadores, aqui eu tenho os documentos de acompanhamento das aulas, aqueles protocolos de acompanhamento, os modelos, que inclusive o professor pode acessar e pode ver também como que se dá esse processo de acompanhamento das aulas e eu tenho o link aqui para a plataforma do Currículo Mais, onde eu vou encontrar vídeos pedagógicos, sugestões de planos de aula, que são inclusive elaborados por professores da própria Seduc, da nossa rede. Então, é bem interessante que a gente conheça essas plataformas, que nós conheçamos quais são as oportunidades de trabalho interdisciplinar. Aqui eu parti da AP, mas a gente pode também fazer a mesma análise e o mesmo trabalho interdisciplinar a partir das habilidades que são trabalhadas no SARESP, já fazer um trabalho aí durante todo o ano focado nessas habilidades tanto das APs quanto do SARESP para que nossos alunos quando chegar no momento das avaliações posteriores estejam mais preparados, mais engajados, percebendo esse enfoque interdisciplinar que realmente os nossos conteúdos disciplinares, nossos objetos de conhecimento estão integrados com os das outras disciplinas e áreas para que realmente ocorra uma aprendizagem conectada, significativa e que realmente nós consigamos aí superar essa fragmentação positivista do conhecimento porque nós temos aí um alunado totalmente diferente daquele do final do século XX então quando se pensou no conceito de interdisciplinaridade nessa superação da fragmentação dos conhecimentos dos conteúdos das disciplinas imaginem agora em pleno século XXI que nós estamos vivendo de maneira brutal esse novo paradigma da educação à distância visto esse cenário de pandemia e como que nós podemos então a partir dessa abordagem interdisciplinar estar recuperando as aprendizagens do nosso aluno garantindo esse direito de aprendizagem dessas habilidades o desenvolvimento das suas competências de uma maneira significativa de uma maneira mais atrativa que engaje o nosso aluno para que nós possamos também trabalhar de uma maneira mais tranquila sem tanta preocupação com os baixos índices de participação que é uma coisa que está fingindo todo o professorado e estar também realmente nos reconectando enquanto área enquanto ciências humanas pensando numa educação perdão uma educação mais voltada para a formação integral mais humanizada realmente do nosso aluno menos conteudista e mais significativa eu espero realmente ter podido passar essas informações de uma maneira clara para vocês aguardo o feedback de vocês nos comentários pretendo estar trazendo na semana que vem o estudo de uma TPC que já foi trabalhada nas pautas de FAP semana que vem nós vamos estar aprofundando a questão da atitude historiadora e do pensamento geográfico mas também conectando esse olhar interdisciplinar para as áreas afins e estarmos também engajando a filosofia e a sociologia que mesmo não tendo ela de maneira separada na grade curricular do ensino fundamental ela está totalmente ali a filosofia e a sociologia interdisciplinariamente dentro da história e da geografia e a gente lembra que a maioria dos nossos professores que dão aula de sociologia dão aula de filosofia muitas vezes tem aulas atribuídas no ensino fundamental em história e em geografia tá bem? então vamos pensar esse todo gratidão a todos muito obrigado por estarem comigo até aqui neste momento qualquer dúvida podem colocar nos comentários podem se manifestar também lá no nosso grupo né do facebook como material de apoio pra tá ajudando vocês a estarem elaborando né planos de aula aí de uma maneira interdisciplinar também a partir das APs né no caso de língua portuguesa matemática eu vou tá colocando esse material de apoio e o PPT né da nossa TPC de hoje no site da diretoria de ensino muito obrigada até a semana que vem e eu espero que todos fiquem bem TEM 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 Obrigado.